Olá Aurora, nós do portal Aurora Brasil reunimos alguns de seus fãs para fazermos uma surpresa para você. Já que esse é aniversário e como presente para você e para o planeta, resolvemos comprar sementes e cuidar das nossas plantas. Nós esperamos que essa ação agir a tornar nosso planeta Terra um lugar melhor. Hoje vai ter uma festa, é o aniversário, aniversário da Au Au Au. A Au Au, nós desejamos um feliz aniversário, muitas felicidades, muitos anos de vida, tudo de melhor e mais lindo que possa existir nesse planeta Terra. Nós te desejamos nesse dia e que você continue espalhando a sua energia e a sua mensagem pelo mundo inteiro. E continue nos ajudando a fazer a diferença. Nós amamos muito você e esperamos que você aproveite seu dia e goste da nossa homenagem. Esperamos ver você em breve. Música 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 Mas está tudo bem com ele. Bom, ele é muito bonitinho. E eu ia lembrar a Aurora que ela não ia ser de caquinha. Então, é... Música Tchau. Feliz aniversário. Música Eu estou nervosa. Música 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 Parabéns à Aurora. E esse é o nosso presente pra vocês. Obrigada por ter estado no mundo. Melhor momento da nossa vida. Música E esse é o nosso presente pra vocês. Música 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 Olá Aurora, você faz para mim um universo saudável Feliz aniversário, eu amo você This is your gift, happy birthday my Noasia Muff Kisses from your fam from Brazil And thanks for making my life better Thank you for making beautiful songs Keep up Oi, eu sou a Maana e eu vou plantar uma sementinha de hortelã agora Eu não tinha uma muda crescida, então vou plantar as sementes Meu hortelã plantadinho Let me press Uh, 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 uh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL